Música Olá, está começando mais um Falando com Você. Meio de semana e nós preparamos um programa especial para você se cuidar, estimular a saúde e também a atmosfera do bem-estar. Para isso, teremos duas convidadas especiais. A Ana Estrela, que é massoterapeuta, vai falar sobre os benefícios que a massagem pode trazer para você. Ela vai explicar sobre as várias modalidades de massagem, em especial, hoje ela fala sobre a massagem com pedras quentes. Além dela, como eu disse, teremos uma convidada que vai falar sobre um assunto associado à saúde, para você estimular a saúde, a sua vitalidade, a sua predisposição. Nós receberemos a Kátia Barata, que é personal trainer, e vai falar sobre como a atividade física pode ajudar você a ir rumo a uma melhoria na sua vida. Mas nós começamos, como fazemos toda quarta, com os aconselhamentos do Tarot. Música Muito bem, você que mandou a sua pergunta, pode ser que agora ela seja aí atendida, né? Pode ser que você obtenha a resposta que você está precisando no seu momento de vida. Nós começamos agora conversando com a Marcela Miranda, que é leonina. Ela nasceu no dia 17 de agosto de 78 e nos diz a seguinte questão aqui. Ela pergunta se ela vai conseguir um emprego novo, né? Ela diz que ela é formada em nutrição, mas saiu do emprego no ano passado, e ela quer saber se ela consegue um outro emprego, se ela consegue algo na área dela, tá? Ela não trabalhava na área. Marcela Miranda, vamos ver então se você consegue algo na sua área aí, na área de nutrição, tá? Boa sorte para você. Nós tiraremos três arcanos para Marcela Miranda, e vamos ver aqui quais são as tendências que o Tarot mostra para ela. Ela consegue um novo emprego na área em que ela é formada, a área de nutrição? Vamos ver, Marcela. Sete de espadas, a roda da fortuna e o dois de copas. Consegue sim, viu? A roda da fortuna está trazendo uma série de mudanças na sua vida. Cada vez que sai esse arcano aqui, ele fala justamente de mudanças que vêm e nos surpreendem também, tá? Então a roda, ela é muito rápida também. Então você continuando, focando nisso que você deseja, esse emprego, essa mudança acontece, o emprego vem para você, porque veio aqui o dois de copas. Pode ver que na própria carta mostra algo novo surgindo aqui para você, tá? Por ser um arcano de copas, nós temos uma carta que fala de que é algo que vai te satisfazer, emocionalmente falando. Algo que você vai gostar, que você vai apreciar, que vai ser bom para você e que vai preencher o seu ser. Logo, a gente identifica que realmente é o seu intento, é o seu propósito, que é um emprego associado à área de nutrição. Boa sorte para você e continue aí enviando seus currículos, fazendo o seu network, porque você precisa de ação também, né? Através da nossa ação, do nosso comportamento, que as coisas acontecem na nossa vida. O nosso e-mail para você mandar a sua pergunta para a gente é o falandocomvocê, arroba tvmundi.com.br, mas você também pode nos contatar através do Facebook. Estamos como programa Falando Com Você. Adicione o perfil do programa, mande a sua pergunta, que a gente responde aqui numa próxima quarta-feira. O Vitor Mendes, que nasceu no dia 23 de dezembro de 89, ele comenta, tenho dificuldades em relações afetivas, sempre me entrego demais e às vezes acabo me iludindo. Quero saber se dessa vez meu namoro vai dar certo. Vamos ver, Vitor. Vamos ver, aí estamos na torcida por você para que dessa vez as coisas aconteçam de uma forma mais positiva. No entanto, a gente precisa sempre aprender a não se entregar tanto também, né? As coisas têm que acontecer num ponto de equilíbrio, né? Você tem que saber onde você está pisando também. A gente não pode ser totalmente emocional, embora seja um assunto afetivo, um assunto que está aí permeado, né? Em torno do universo emocional, que é o assunto amoroso, né? Relacionamento. Mas é preciso que a gente entre também com a mente, né? Com a consciência, com a razão. Não pode ser só emoção não, Vitor. Vamos ver aqui o que as cartas falam para ele. Bom, o enforcado, um 10 de ouros e também o 2 de paus. Bom, Vitor, os arcanos que saíram, eles nos mostram que existe um padrão comportamental que você está repetindo, que é esse padrão, né? De sempre se entregar, se entregar, se entregar. E que isso, na verdade, você precisa mudar. Enquanto você não muda, a situação também não muda, tá? Veja só aqui o enforcado. O enforcado é uma carta que ela demonstra um processo de estagnação. Pode ver que tem uma pessoa aqui presa, aprisionada, sem movimento. Então, isso aqui está mostrando que você está sempre com esse comportamento, tá? Que enquanto você não modificar esse comportamento, você sempre vai se ver sendo obrigado a recomeçar e sempre por conta da mesma situação, do mesmo motivo. Pode ver que saiu aqui um 2 de paus para você. O 2, né, é uma carta que fala de começo, vem logo depois do 1. Pode ver que tem uma pessoa saindo da caverna, tendo que recomeçar. Então, o que isso mostra? Que a tendência é, nesse relacionamento atual, acontecer o mesmo problema que já aconteceu nos outros. Então, você precisa abolir esse padrão comportamental da sua atitude, da sua postura. Precisa se entregar, mas esperar também a outra parte se entregar também. Não é só você mergulhar de cabeça, porque senão você tende a se dar mal. Agora, o que é bom disso tudo que nós estamos falando? Ainda não aconteceu. O tarô, ele serve para ajudar a gente a mapear os acontecimentos. Então, se não aconteceu, você pode mudar. Não precisa vivenciar isso que nós estamos falando. Então, já comece a ser mais moderado, tá? A viver o universo emocional, mas também com um pouquinho de razão e deixando as coisas acontecerem tudo ao seu tempo, tranquilamente, sem precisar mergulhar tanto, né? Porque a água, que é o elemento associado às emoções, também afoga, né? Tem o lado dela negativo. Não é só o emocional positivo, a harmonia, a água afoga também. Então, nós precisamos ser mais moderados aí na nossa vida, nos vários aspectos. Boa sorte para você. Agora, nós falaremos com a Lara Dias. Ela nasceu no dia 9 de março de 84. Um grande beijo para você, Lara. E ela diz, Edu, tenho uma loja de artigos escolares. Estou com o projeto de, até o fim do ano, aumentar a loja. Mas estou tendo muito gasto. Quero saber se o investimento vai dar certo e se vou ter o retorno em pouco tempo. Vamos ver, Lara. Vamos ver o que o tarô nos mostra. A Lara que nasceu no dia 9 de março de 84. Então, essa loja dela vai trazer o resultado que ela almeja, o retorno que ela busca, num curto prazo? Vamos ver. As de espadas, 10 de paus, 7 de paus. São cartas um pouquinho pesadas, Lara. Elas não mostram esse retorno que você busca rapidamente, tá? Se nós formos ver, o As de espadas é uma carta de muito trabalho, tá? É muito trabalho, muita luta, você precisando se esforçar bastante visando esse retorno que você quer. Mas olha o que vem em seguida, o 10 de paus. Então, veja que essa é uma carta que fala de, assim, muito esforço, mas que não leva ao lugar que você deseja, tá? Nós temos uma pessoa que ela está aqui parada, insatisfeita, cheia de preocupações ao redor, por isso várias tochas, né, aí com fogo, aprisionando essa pessoa. Essas tochas representam, né, a preocupação, representam todos os fatores que você tem que arcar e você preocupada se você vai conseguir ou não. Então, literalmente, apagando incêndio, tá? E aqui nós temos uma outra carta de dificuldade, que é o 7 de paus. Essa é uma carta que fala de conflitos internos e também no plano externo, tá? Então, conflitos aí de ordem material com relação a essa loja. Tenta pegar mais leve, tá? Tenta pegar tanto um pouco mais leve com a autocobrança, que a gente se cobra muito, de que tem que dar resultado. Precisa recuperar rápido o que foi investido. Então, tenta se cobrar um pouquinho menos e tenta também diminuir no gasto. Não precisa fazer tudo da noite para o dia. A gente quer tudo muito rápido, né? Nós temos uma certa ansiedade. Então, muda um pouquinho com relação a isso, viu, Lara? Vai mais devagar, tá? Vai mais devagar, porque as coisas têm o tempo natural de acontecerem. Faça também, se você quiser trabalhar um pouco as vibrações da sua loja, uma boa defumação nela, toda quinta-feira, pedindo pelo aumento de clientes. E daí você vai entrar na sua loja, né, com carvãozinho em brasa, numa latinha ou no incensário, e você vai colocar um pouquinho de uma erva chamada abre caminho, alecrim também, tá? Abre caminho, alecrim e folha de louro. Coloque essas ervas aí, todas misturadinhas, lança um pouco delas no carvão em brasa e vai passando por toda a sua loja, quinta-feira, que é dia de Júpiter, fazendo isso semanalmente, com frequência, toda quinta. E você vai ver que você vai conseguir atrair uma melhoria aí de clientela, tá? As finanças sendo movimentadas de um jeito mais positivo na sua loja. Boa sorte para você! Gente, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora. E voltando, tem muita coisa boa no nosso programa. Eu volto num bate-papo exclusivo aí com a Ana Estrela, que é maçoterapeuta e vai falar sobre massagem. Não saia daí! Tchau! 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 Tchau!